Nani People, onde você está? Falaram que você está no teatro, está no cinema, está na TV. E namorar com quem você está namorando? Veja! O TV Fama marcou presença na pré-estreia do filme Um Dia Cinco Estrelas e batemos um divertido papo com Nani People. Eu estou ao lado de Dona Nilda, né? A Nilda, meu bem, quase a Nilda Furacão, mas é a Dona Nilda. O papel que eu desafio, que na verdade, quando chegou nas minhas mãos, eu falei assim, meu Deus do céu, mas eu falei assim, é a mãe. E você pensou na tua mãe? Não, eu pensei nas amigas da minha mãe. Agora, Nani, você trabalha muito, você vive viajando, é teatro, é cinema, é série, é tudo. Dá tempo para namorar? Entre um ensaio e outro, entre um voo e outro, entre uma gravação e outra, a gente sempre arranja um momento, amiga. A gente pode chegar 11 horas depois de ter gravado dois calderolas. Você liga e fala, não, vem aqui que tem cabaré essa noite. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não vamos misturar. Não, amor, quem não dá assistência, como é que faz? Fecha a banca. Não, o negócio é fazer a maquininha girar. Veja bem, o Calderola virou a marca do Mion. O Luciano saiu, foi para os domingos, e agora Faustão foi para a Band, saiu da Band, e todo mundo está dizendo que Faustão vai voltar para a Globo. Aí, como vai ficar o Calderola? Será que o Luciano volta depois de toda essa identidade que virou o Calderão? Não, acho que não, acho pouco provável, né? Porque o Mion deu a digital dele no Calderão, né? Com a dos novos, e cada um com a sua energia, né? Eu acho que o Calderão continua, mas com o Mion, acredito eu. Digo que vai voltar o que era antes, acho que é para a frente que se anda, entendeu? É para a frente que se vai, nada será como antes. Acredito até pelo próprio Luciano, vai criar coisa nova, entendeu? Mas é um presente estar ali, viu? Lisa é um presente muito grande, eu sinto em ter amigos. E aí, está namorando, solteira? Estou fornecendo. O que seria fornecendo? Estou assim, estou namorando, estou enamorando. Jura? Não, eu vou namorando, tem que ir namorar, ué. Amiga, tu não para, tu é danada. Amiga, mas olha a pele, não tem um botox, não tem um nada. Para, Dani. Por Deus. Nunca fez procedimento esteja? Nunca, não, rosto não. O peito foi quatro vezes. Gente, não dá para dar entrevista para a amiga. Ela sabe o seu passado, ela pode determinar o seu presente e mudar o seu futuro. Olha quem está ali. Vem aqui, Salete. Perguntei para ela dos bofs, ela falou, ih. Ih, mas ela não faz mais isso, não. Fale por você, querida. Eu amo Dona Nani People e Dona Salete. Saí do passado das duas. Reza em pleno virar baú.